Música 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 Eri, estamos tentando fazer essa semana? Música Música Atau yang seperti itu enak Saya tidak bisa oke Lepisan Kalo panang Música Música Kau tau tidak U imagini Barang siapa yang melepaskan anak tanah dengan tepat sasaran Maka dia akan mendapatkan 1 derajat yang lebih tinggi di surga Hadis 2 yang sakit Música . . . . . . . . de uma produção de tentara-tentara que são muito atendente para que sejam a mental Número... Amém. 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 latter-firman... Obrigado por assistir. Amém. E o final, que eu não se signifique Mascha'Allah já mais Vocês perguntam o que eu não se signifique que os mandatos estão passando A sessão Não se carence Aduh, não não se curte A gente vai ouvir A gente vai ouvir Se você não se diz Mascha'Allah Mascha'Allah Se inscreve Se inscreve A tia se inscreve Até a próxima Tchau por ouvir minha speech Assalamualaikum Arqubtulia Você pode falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Masa boa, masa iludia, isso é bom. É bom, é? Isso não vai ser bom. É, ele pode vir aqui. É bom. Masha'allah.